oi gente, tudo bem com vocês? então, hoje o vídeo é com algumas participações especiais eu chamei alguns ASMRtistas pra trazer alguns barulhinhos, alguns triggers relaxantes que vão te ajudar a dormir tá bom? então, eu espero que vocês gostem do vídeo, se gostarem, deixe seu like e por favor, gente, por favor vão lá no canal deles, tá bom? vão lá e falem que vieram por mim, que eu vou estar dando um like no teu comentário tá bom, tá bom, tá bom, vamos ver todos, todos, todos os links aqui embaixo, então, vamos pro vídeo Oi gente, prazer, eu sou a Jane do canal Menina do ASMR eu tô muito feliz de poder participar aqui desse especial de 40 mil da Maria ela merece muito e vai conquistar muito mais Olá meu nome é Alice eu sou do canal Alice e o ASMR no País das Maravilhas Maravilhas, maravilhas hoje eu tô aqui no canal da Princesa Maria pra ajudar vocês a se acalmarem, relaxarem, terem bons soninhos e bons sonhos eu sou a Thay do canal Pretty Good ASMR vou deixar escrito aqui embaixo porque é em inglês e eu vim aqui hoje pra fazer alguns triggers pra vocês a pedido da Maria CB e eu queria desejar a ela parabéns pelos 40 mil inscritos ela merece muito e eu fico feliz de participar também, né, dessa comemoração de 40 mil inscritos e eu agradeço ela por ter me chamado pra participar dessa comemoração e se vocês se interessarem também podem visitar o meu canal o nome é esse aqui embaixo eu vou ficar muito feliz com a visita de vocês lá então vamos lá pros triggers bem simples, mas muito bons Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Oi, 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 oi aqui é a Letícia do canal Alegria ASMR e eu vim aqui trazer pra vocês alguns triggers triggers, 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 triggers pra ajudar vocês a dormir, dormir, dormir relaxar, 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 relaxar então espero muito, 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 gostei vamos começar, né, com a tradicional latinha do creme da Nive aqui, né, com a tradicional latinha do creme da Nive olha, tem uma cor olha, tem uma cor olha, tem uma cor olha, tem uma cor vão lá, tem uma cor olha, tem uma cor olha, tem uma cor olha, tem uma cor olha, olha olha, eu vou dar Esse daqui é o brinquedinho do meu gato E eu tava brincando com ele E vi que faz um barulhinho legal E eu tô brincando com ele O primeiro deles vai ser O som de tampinha mesmo Desculpa se tive algum barulho no fundo Meus vizinhos não conseguem ficar quietos Então é inevitável E também ignorem se meu batom tiver borrado Batom vermelho é difícil de passar Mas eu acho que até que não ficou tão ruim assim Isso é um negócio pra limpar o rosto Então é um negócio pra limpar o rosto Então é um negócio pra limpar o rosto E eu tô brincando com ele E eu tô brincando com ele Então é um negócio pra limpar o rosto Vamos lá. 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 Vamos lá.